Alô? É da loja dos macaquinhos yoga? Minha querida, eu tô precisando do macaquinho que deu uma amassada assim no meu bucho porque o arrombado do meu cunhado marcou o casamento dele pra menos de dois meses depois do nascimento do meu filho Você tem alguma coisa aí pra me ajudar? Tem?